E aí pessoal, bora para o mato! E aí pessoal, bora para o mato! Pessoal, ontem à noite fez uma cruvianazinha, fez um friozinho aqui no Maranhão, olha o que aconteceu, nevou rapaz, nevou, congelou tudo aí, dá uma água assim, as pedrinhas de gelo aí, olha como é que não está aí, mas acredita galera, vai atrás aqui, frio rapaz, frio, Maranhão, vocês acreditam no negócio desse? Mas, cruviano mesmo de tremer os queixos, viu? Vou virar a câmera aqui, isso é galera, nevou tudo aí, frio rapaz, olha aí, olha como está a situação aí, olha isso, neve no Maranhão, olha aí, tudo pedrado ali, tudo gelo, Pois é galera, neve no Maranhão rapaz, numa data como essa, tudo seco, é pessoal, vocês foram trollados, isso aí não é neve não, isso aí é a semente da barriguda, olha o pesão de barriguda aí, ó, pesão de barriguda, e acontece esse fenômeno aí, né, parece neve, olha que coisa mais linda, olha isso rapaz, lindo demais, né, aí tem umas curitinhas lá em cima lá, fazendo a festa, elas estão também ajudando, né, elas estão ajudando a dissipar, né, dissipar esse, a semente aí, olha lá, elas lá, as curitinhas, cadê as curitinhas do niego, cadê? Olha lá, a zeridinha, né, eu tivesse com a minha câmera aqui, mas eu estou com o celular, né, a câmera seria melhor, para focar, esse é o pé de barriguda, para quem não conhece, viu? Olha aí, e ele parece que, né, quando ele coloca esse semente dele para fora aí, parece que está nevando, né, olha, parece neve, ó, quando eu vi, eu achei uma coisa muito linda, eu digo, vou ter que filmar, mostrar para o meu pessoal aí, né, se vocês gostaram aí, deixa o like, se inscreve no canal, se vocês já viram também esse fenômeno aí, comenta no vídeo, né, fenômeno aí da barriguda, e vamos lá, né, vou mostrar ali para frente ali, lá onde está branco lá, vocês vão ver que lá é que parece mesmo, lá é que parece que está nevando, parece neve, olha o chão aí, todo branco, vamos lá, mostra, para vocês, lá de perto, né, forte abraço aí, meu amigo Mar Santos, forte abraço também para meu amigo Tony Mendes, Simão Barjanos, Wesley, lá de Açailândia, né, aí, o nosso maranhãozão aí, Olha aqui o bacão. Olha aqui. É isso aí. Para quem gostou aí da neve falsa, extraída da semente da barriguda, já comenta aí no vídeo e se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like. Forte abraço a todos. Falou. Falou.